Fala aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Seguinte rapaziada, hoje o que acontece? A bike do Ronaldo tava lá em casa pra nós mexer Pra nós dar uma arrumadinha Foi trocado os aro dela, rapaziada, ele pegou um buraquinho aí Entortou o aro traseiro Passamos as coisas nesse aro aqui O freio a disco, a coroa, os pneus e a câmera de ar E aí o que acontece rapaziada? Eu peguei a bike pra dar uma vordinha Matar aquela febre que eu tava, faz dia que eu não dou uma vordinha de bike motorizada né Cês tá ligado? O que acontece? O pneu tá murchando Se fodeu Puta que pariu, Duca, eu já tô aqui pra cima Aqui perto da casa da minha mãe, rapaziada, tô longe de casa Ih, rapaz Bem que eu tinha bombinha na casa da minha mãe ali, rapaziada Então eu acabei trazendo, ela tá junto aqui Tá pendurado na cintura, bicho Vou ter que ir embora, rapaziada, vou ter que levar a bike embora Pra eu poder mexer lá em casa lá, porque eu não tenho carro aqui pra me pegar Senão eu vou ter que subir de pé lá em casa, aí fodeu O que a gente vai fazer? Eu vou ir enchendo, parando Na hora que ela for murchando, eu vou ir enchendo e andando, rapaziada Até chegar lá em casa, pra ver o que que não é rumo aí Fechou? Aí eu vou gravar as trajetórias Pra vocês aí, fazer um bike Eu não entendi o que ele falou Ah, então eu vou filmando esse trajetinho pra vocês Também, rapaziada, acompanha nós aí Vocês vai vendo aí, a hora que não é precisar de encher o pneu Para, enche o pneu aí e toca ali pau de novo Tranquilo, rapaziada? Se inscreve no canal Se não for inscrito, deixa o like, compartilha o vídeo Com os amigos pra ajudar o canal a crescer cada vez mais Tamo junto Outra coisa, Ronaldo, eu vou pegar a sua bike pra me andar, beleza? Esqueci de pedir pro você ir, mas é... Eu sei que você vai ver esse vídeo aqui Já tá pedido aqui, fechou? É se você não deixar, também fodeu, porque daí já tá andando aí Dá nada não, tranquilo, é nós, tamo junto Aí o duro que o pneu já tá murchando Eu vou dar uma enchida nele aqui, dar um gásinho nele aqui Pra nós sair corrido, rapaziada Vamos ver quanto que a gente consegue andar com ela aí Até murchar um pouco, né? Para, enche de novo O duro, se o pneu furar de vez aí Não querer encher mais, daí lascou tudo, rapaziada É guicho Andar enchidinho aqui, mais ou menos Tomar que aguento, pelo menos andar um pouco, rapaziada Senão a gente tá lascado, tá pagando tudo da hora, velho E eu não sei não Já saí da casa da mãe até aqui, só onde que eu vim Já murchou bastante Meu Deus do céu Meu Deus Deixei um porquê aqui, tirar rapidinho aqui e sair vazada, rapaziada Senão já vai murchar tudo o bagulho Vamos lá Tá calé falando esse garrinho Lá vamos nós Vai que vim da filha pra andar, rapaziada Ó, perdoa que trabalha Aguenta com nós aí, velhozinho Pelo menos um quilômetro mais ou menos Pra me parar E não aguentar um km pra não andar naquela assim Me ensina que tá fudido, hein, rapaziada Uma bikezinha tá gostosa demais pra andar, mano Não sei se o mundo tá escutando eu aí Como é que vai estar a captação do áudio Eu não sei como é que vai estar Mas, danado, vamos lá E o Ronaldo tá pra chegar do serviço Já com certeza ele já ia lá em casa buscar a bike Tô fudido Vou ter que tirar o ar de novo Ver o buraco, vem me andar Tudo hoje ainda, rapaziada Seu fudeu Aí é foda, hein Que jeito, rapaziada Tá lascado que isso aqui, filho do céu Puta que pariu, rapaziada Comenta aí embaixo aí Já furou bastante o pneu com vocês aí, rapaziada Quero saber, ó As anarquias que acontece aí Furar o pneu de motorizado É uma desgrama, rapaziada Puta que pariu Nossa, que coisa é na hora do Ronaldo chegar Ele vai mandar mensagem pra mim Eu não tô nem lá em casa, mano Ronaldo, me perdoe aí, cara Triste, não? Mas tamo junto, é nóis Vamos lá, vai mandar uma corridura E lá vamos, nóis Vem devagarzão aqui, rapaziada Pra não correr o risco, né Pegar uma valeta forte aí Vou acabar prejudicando mais ainda Na barca aí, mano Nossa, esse aqui não tem freio, hein, rapaziada Tem que regular freio ainda, mano Só tá com o freiozinho da freio aqui Ainda mal regulado, hein Já tá funcionando, não Minha foda, rapaziada Puta, serviçando Se eu ia deixar dele ir embora Ele ia fular o pneu dele Quer dizer, o pneu ia começar a murchar Só que daí ia estar com ele Aí ele ia ter que trazer pra mim Pra mim fazer o trampo, entendeu Eu ia sair no lucro ainda, rapaziada Eu ia cobrar de novo Ganhar um dinheiro ali nas contas dele Ó, brincadeira, Rosalto Brincadeira, Ronaldo Não vai estar se fosse designa Não vai dar nada, rapaziada Um cabelão, né Estou vazando o bagulho Mas já ia mentir do novo, não dá nada Vou ter que parar de novo Tá em cima Nossa, tem que em cima Tá foda, tá foda Eu não aguento, mãe Eu não aguento, mãe Eu não aguento, mãe Minha mulher falou Você vai andar Vai Pede pro rapaz Você pediu pro rapaz Falei, não Não põe peça aí, ó Vai ser escondido, ó Se fodeu E lá vamos nós Que rolê, rapaziada do céu Vai ter que aguentar Vou andar mais um pouquinho agora Nós já vamos encher Pra não dar problema E lá vamos nós Mas essa enchida Eu fico já aguentando enxergar Rapaziada Aleluia Nossa, que rolê Que prejuizão Se eu tivesse ficado quietinho Ronaldo ia pegar a bike Ia sair fincado lá de casa Já ia pagar nós de serviço Aí meia hora depois Eu já ia ligar pra nós Fazer outro serviço E remenda ali Que ele pulou o pneu Ele ia ficar culpado E já era Já ia receber de novo O que vocês acham? Comenta aí embaixo aí Tô certo ou tô errado disso? Só comentar aí Que o Ronaldo Não vai estar vendo esse vídeo não Para não prejudicar Aqueles que não prestaram atenção Ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato Uma coisa, Ronaldo Eu vou pegar a sua bike Pra mim andar, beleza? Eu esqueci de pedir pro C.I. Mas eu sei que você vai ver Esse vídeo aqui Já tá pedido aqui Fechou? Ou será que não? Opa, pariu Eu acho que agora já tava nem chegar Rapaziada Vamos sim, tá coisa aqui Vamos chegar com vida Esse pneu ainda lá E lá vamos nós Fazia tempo que nós não fizemos Um rolezinho desse pra vocês Deu ruim Fazer o bagulho escondido Mas aí dá E dá cacada Graças a Deus Estamos chegando Depois de muito tempo Tá bem Que o pneu correto Vai chegar mesmo Em esquerda Tá tranquilo Rapaziada Rapaziada Graças a Deus Conseguimos chegar aí De boa Tranquilo Sem problema nenhum Só um pneuzinho Vai ter que dar uma manutenção Aqui antes do Ronaldo Chegar Pra não dar problema Era pra ser um rolezinho Tranquilo aí Só pra matar a febre Mesmo matar a saudade Andar na bike motorizada Eu ia gravar pra vocês aí Aí começou a dar essas cagadas Falei Vou filmar as cagadas também Aí botei pra filmar também Tamo junto Viemos lá na força Graças a vocês aí Conseguimos chegar em casa Tranquilo rapaziada Já vou correr Arrumar isso aqui Antes do Ronaldo chegar Se não o negócio vai ficar louco Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí rapaziada Deixa o like nesse vídeo Que merece muito like aí Pneuzinho do coitado Eu vou ter que dar essa ajeitada Agora aí Mas senta o dedo no like aí Compartilha o vídeo com os amigos Rapaziada Ajuda o canal a crescer cada vez mais Tamo junto Fica com Deus aí E até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON